Pra galera do surf! Foi o seguinte, as ondas hoje não estavam com o alto ramo do povo, o vento vindo ao quadrante leste também não ajudou. Mas foi o seguinte, é só sucesso, conseguimos encaixar aquela onda, aquela brisa suave da vida... Foi tudo encaixado! Foi tudo encaixadinho, entendeu? Falou, mano! In my heart...